Este vídeo é para homenagear todos aqueles que já partiram com esta maldição que está a atormentar o coronavírus. É também para homenagear aqueles que estão a lutar para que mais pessoas não morram, realmente que estou a falar, dos profissionais de saúde e todos aqueles que estão engolados nesta luta. Fiquem com estas mensagens de apoio, de solidariedade que me foram deixadas neste vídeo. Olá, eu sou o Paulo e hoje estou aqui apenas para te dar força e para te dizer que juntos vamos conseguir ultrapassar esta situação. fazer um sonho amor... Obrigado Ricardo por me ter dado esta oportunidade e para vos dizer que isto é uma guerra, mas que nós vamos dar a volta por cima. Tenha certeza absoluta que isto é uma questão de tempo, quem for forte, ter paciência e proteger-se vai chegar lá, faz o mesmo, fique em casa. Nós somos mais fortes e juntos conseguimos dar a volta pessoal. Portugal e nós todos estamos a atravessar agora um estado de emergência inédito. estejam em casa com a vossa família, arranjem muita coisa para fazer exercícios físicos, ver vídeos no YouTube, jogos... mas fiquem seguros em casa. Olá malta umas palavras muito rápidas. Não pensem só em vocês, sigam as indicações da Direção-Geral de Saúde e nós só conseguimos superar isto se estivermos todos a ramar para o mesmo sítio. Um grande abraço. Olá pessoal, conforme o Ricardo Teixeira pediu, vou deixar aqui uma pequena mensagem para todos vocês. Tentem evitar ao máximo ir para a rua fazer passeios desnecessários, só mesmo em extrema necessidade é que saem de casa. Por isso pessoal, fiquem bem e juntos vamos ultrapassar isto. A situação está bem complicada, mas fique em casa, não saia, se cuide e vamos lutar juntos contra este vírus. Nós vamos vencer isto juntos. Vai para casa, mete em quarentena, vais ver que vamos todos vencer este coronavírus. Bora lá! Olá, eu sou o Tiago do canal Tiago Ramos e hoje estou em casa, durante este período todo eu vou ficar de quarentena, em isolamento e essa é a mensagem que eu te queria deixar hoje. Uma mensagem de força porque vão ser momentos assim um bocadinho chatos, mas que é importante para ajudar a ultrapassar isto. Juntos vamos conseguir. Um grande abraço a todos. Olá a todos, o meu nome é Hugo e eu faço parte da banda City Spark e este vídeo tem como finalidade uma mensagem positiva. e certamente venceremos todos este vírus que nos afeta a todos. Obrigado a todos, um abraço. Ai, olá! Eu estou aqui também. Olá, eu sou Jorge Ferreira do City Spark e, embora separados fisicamente, venceremos em união este vírus. Força e vamos ficar todos bem. Meu nome é Manuel Lourenço, sou uma nája da banda City Spark. Temos um vírus que nos ataque. Unidos todos venceremos. Cuidem uns dos outros. Abraço. A nossa vida é uma guerra. E dentro dessa guerra existem várias batalhas. Pensem que esta é mais uma das batalhas das nossas vidas, que vai ser ultrapassada com uma dedicação, com um esforço de todos nós. No fim, iremos ser nós os vencedores para vencer este maldito vírus. Ele irá cair aos nossos pés. Não se esqueçam. Fiquem em casa e partilhem esta mensagem com todos, porque juntos vamos conseguir. Tchau. Tchau.